A CIDADE NO BRASIL Filho do terrorista Mohangali Fugitivo do Caminho Dourado Assassino de homens, mulheres e crianças inocentes de Kirak Ele abandonou seu povo para viver na decadência norte-americana Mas voltou e está preso Para seu julgamento A escolha é sua Povo de Kirak AJ Kali Muitas pessoas acham que você pode fazer a diferença aqui, AJ É a hora da verdade Olhe para baixo quando entrar na arena Há uma espada escondida na areia Se você não sobreviver Não há esperança para nós Aide Bem-vindo à arena Xanath Que comecem as apostas E aí E aí Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 As portas estão abertas para a rodada 3. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.